Você sabia que existem silenciadores para máquinas enormes como um tanque de guerra? É, e eles realmente funcionam. Tão surpreendente quanto isso é saber que uma empresa americana está desenvolvendo mecanismos para formar o exterminador do futuro da vida real. Essas são apenas duas das imensões militares da qual falaremos hoje neste vídeo. Se você quiser conhecer todas elas, assista o vídeo até o final. Mas antes de assistir, não esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho de notificações, deixar aqui o teu like, comentar o final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Exterminador do Futuro Uma companhia americana chamada DARPA demonstrou em uma de suas invenções mais promissoras há pouco tempo atrás o mecanismo que torna os soldados americanos em exterminadores do futuro. Como assim? É na verdade um sistema HUD de realidade aumentada que dará aos soldados americanos a mesma vantagem de um piloto de caça. Ele exibe dados do campo de batalha direto na visão do soldado, identificando em tempo real as forças amigas e inimigas na terra e no ar. É quase como se eles estivessem dentro de um videogame. O sistema não é pensado para projetar informações um pouco acima do campo de visão da pessoa, o que poderia causar até mesmo uma fadiga ocular. Em vez disso, o sistema exibe dados sobre o seu campo natural de visão usando um novo display holográfico. Para você ter uma ideia de como vai funcionar esse equipamento, presta atenção nessa imagem. Essa é a ideia de como vai ser a visão do soldado que estiver em combate utilizando esse equipamento. A invenção é chamada de Ultra Vis, sigla em inglês para Resposta, Percepção e Visualização Tática para Líder Urbano. Ele não interfere com a visão do soldado, uma das principais exigências do exército americano. De acordo com a DARPA, ele usa um visor holográfico transparente e leve que consome pouca energia com o sistema que rastreia a posição e a orientação dos olhos. É por isso que podemos dizer que vai fazer dos soldados verdadeiros exterminadores do futuro. Usando o sistema Ultra Vis, um soldado poderá visualizar a localização de outras forças militares, veículos, os perigos e as aeronaves no ambiente em que ele estiver, mesmo quando não forem visíveis para ele. Além disso, o sistema pode ser usado para comunicar ao soldado uma variedade de informações táticas muito importantes, incluindo imagens, rotas de navegação e até mesmo alertas. Primeiros drones Atualmente, mais do que nunca, os drones estão aí pelos ares para as mais diversas funções, não é? Eles servem para tirar fotografias, para gravar vídeos, para transportar coisas ou até mesmo para monitorar objetos com uma vista aérea. Porém, apesar de não parecer, saiba que eles não surgiram apenas agora. Na verdade, são umas das muitas invenções incríveis que se deram durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, além do poder de fogo, as potências dos motores aumentaram, assim como as velocidades de altitude e cargas de bombas. Foi quando também surgiu a ideia do primeiro objeto voador não tripulado. Naquela época, o inventor norte-americano Charles Kettering projetou uma bomba voadora não tripulada que poderia atingir um alvo a uma distância de 65 quilômetros. E este foi, provavelmente, o primeiro modelo de drone projetado para decolar, voar até certa distância e depois parar para pousar no chão. No entanto, o primeiro voo de teste que aconteceu no dia 2 de outubro de 1918 falhou porque a aeronave subiu muito, parou e caiu. Os modelos seguintes não foram considerados muito confiáveis para serem utilizados, mas, de qualquer forma, a ideia do drone já estava ali, consolidada. Hoje em dia, nós desfrutamos de avançados drones, mas tudo começou lá, há mais de 100 anos atrás. Silenciador gigante Quando a imagem desse silenciador de tanque de guerra chegou às redes sociais, houve uma chuva de comentários e compartilhamentos. Todos ficaram maravilhados, surpresos, estupefatos em saber que algo assim pudesse existir em algum lugar do mundo. As pessoas não sabiam que tanques de guerra possuíam recurso para diminuir os ruídos dos disparos. Foi, de fato, uma descoberta para a maioria delas. Nós, daqui do mundo desconhecido, também vamos confessar para você que não conhecíamos esse tipo de tecnologia militar. Afinal, parece mais algo tirado de algum filme de ficção do que um item, de fato, real e utilizável. Porém, o silenciador de tanque de guerra realmente existe e foi desenvolvido por engenheiros alemães alguns anos atrás. Mas qual é o objetivo real de um silenciador para um tanque de guerra? Antes, vamos entender esse tipo de mecanismo. Mesmo que você nunca tenha utilizado uma arma ou presenciado um tiroteio, você pode imaginar o quão alto é o som dos disparos por ver imagens e vídeos nos jornais, documentários e filmes, por exemplo. Claro que o som reproduzido ao vivo é muito mais alto e realmente assusta. E, nesse caso, o que um silenciador pode fazer para amenizar essa situação? Os silenciadores modernos normalmente podem reduzir o ruído em torno de 14 decibéis, dependendo de uma variedade de fatores. O nível médio de supressão, de acordo com os testes independentes feitos com a variedade de supressores sonoros comercialmente disponíveis, está em torno de 30 decibéis, o que é quase o mesmo nível de redução típico de protetores de ouvido, que são muitas vezes usados em estandes de tiro. Mas o que isso tem a ver com o silenciador de tanque de guerra do qual estávamos falando antes? A função desse silenciador, que é maior que o próprio tanque de guerra, é o mesmo, só que numa dimensão bem maior, gigante. Como dissemos, ele foi desenvolvido recentemente numa época relativamente pacífica, onde não estão acontecendo grandes guerras como naquelas décadas atrás. Porém, isso não impede que testes militares continuem a ser realizados, afinal, nunca se sabe quando uma nova disputa pode realmente começar, não é? Mas realizar testes em localidades pequenas é sempre o problema, pois os barulhos dos disparos podem incomodar muito as pessoas das comunidades, dos bairros e até de cidades inteiras. O barulho é algo que acompanha os equipamentos militares. Aí entrou em cena o silenciador que a gente viu aqui neste vídeo. Ele foi criado pelos alemães especificamente para servir a peça de artilharia chamada M109G. Ele pode atenuar o ruído produzido por ela durante os disparos em sessões de treinamento. Dessa forma, os habitantes próximos são poupados dos estampidos. Armas hipersônicas Todas aquelas armas que superam a velocidade do som podem ser consideradas armas hipersônicas. Possuir um arsenal de equipamentos desse tipo colocaria qualquer país no topo de poderio militar do mundo. Hoje em dia, infelizmente, ainda não existe um protótipo avançado em funcionamento de uma arma hipersônica. Porém, os projetos para que isso se torne realidade são algo real, criando inclusive uma forte competição entre a China e os Estados Unidos, que querem de todo jeito conseguir realizar e desenvolver esse tipo de dispositivo. Esses dois países realizaram testes com versões preliminares recentemente e têm progredido cada vez mais, a passos muito rápidos. E qual é o motivo da corrida pelo progresso dessa tecnologia? Acontece que se elas algum dia se tornarem realmente operacionais, as armas hipersônicas poderão atingir alvos com velocidade, efetividade e precisão sem precedentes. Até porque elas serão capazes de viajar a velocidades superiores a cinco vezes a velocidade do som, cobrindo milhares de quilômetros do local de lançamento até o seu alvo. E uma outra característica das armas hipersônicas é que elas viajarão numa trajetória que os sistemas de defesa antimísseis não vão conseguir interceptar. Isso porque, ao contrário dos projetos convencionais, que se deslocam formando arcos, sem falar que as armas hipersônicas também poderiam ser equipadas com rogivas nucleares e isso seria muito preocupante. O mundo inteiro estaria correndo o risco de ser destruído num piscar de olhos. Pois é, é de fato até difícil imaginar que uma tecnologia como essa possa realmente existir. Não apenas essa, mas todas as invenções militares que vimos nesse vídeo. Gostaríamos muito de saber a sua opinião para cada uma delas aqui abaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Te convido. Te inscreve em nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, comente aqui abaixo. E também nos siga no Instagram, na conta oficial do Mundo Desconhecido. Até o próximo vídeo. Mundo Desconhecido Mundo Desconhecido Mundo Desconhecido